Aprenda neste vídeo como liberar muito espaço da sua conta Google. Tanto espaço de serviços como Gmail, Google Fotos e também Google Drive. Um detalhe, você sabia que o WhatsApp também ocupa muito espaço da sua conta Google? Vou te mostrar como resolver esses problemas e não ter mais dor de cabeça com espaço de armazenamento na sua conta para não atrapalhar nos seus serviços do Google. E para isso você vai utilizar um aplicativo que vai facilitar demais a sua vida, que é o aplicativo Google One. Se você ainda não tem ele instalado no seu celular, vou deixar o link para download dele aqui abaixo na descrição. É só você acessar, baixar e utilizar, porque ele você vai conseguir gerenciar de uma forma bem mais fácil e prática o armazenamento da sua conta Google. Então abra o aplicativo do Google One. É claro que você deve lembrar de utilizar a sua conta do Google, a conta do Gmail, que você quer liberar espaço. Então verifique se você está utilizando a conta do e-mail que você quer liberar esse espaço. Uma vez que você abre o Google One, você verá esta tela aqui, mostrando o armazenamento. Um detalhe, eu tenho aqui 200 GB de armazenamento porque eu assino o armazenamento do Google. Você provavelmente terá liberado apenas 15 GB de forma gratuita para você. Para mim está 200, apenas por isso. Mas não vai interferir no nosso tutorial aqui, beleza? Então aqui nesta tela do Google One, você pode gerenciar o seu armazenamento de duas maneiras. Clicando aqui embaixo em armazenamento ou vindo aqui direto, clicando em limpeza, onde você pode visualizar aqui o espaço que você pode estar liberando na sua conta Google. Eu vou clicar aqui em limpeza. Acesse aí também essa opção e clicando aqui em mais detalhes, você poderá visualizar quais aplicativos ocupam mais espaço na sua conta de armazenamento do Google. No meu caso, o Google Fotos ocupa bastante espaço. Também tem o Gmail, o Google Drive e esse outros, que justamente é o WhatsApp, que faz backup dos arquivos lá para a sua conta do Google Drive. Para liberar esse espaço de armazenamento, basta você vir nesta tela aqui para baixo e escolher qual serviço você está querendo liberar espaço. Como eu vi, o Google Fotos é um aplicativo, é um serviço que ocupa muito espaço na minha conta do Google. Eu tenho muitos arquivos grandes lá. Provavelmente para você também será dessa forma. Então, para liberar espaço no Google Fotos, você vai clicar aqui em Google Fotos e automaticamente já será ordenado para você os arquivos que mais estão ocupando espaço na sua conta do Google. O que você deve fazer é selecionar o arquivo que você deseja excluir. Vou selecionar esses dois aqui e clicar na lixeirinha aqui em cima. Aqui em cima também ele me mostra quanto de espaço de armazenamento eu estou liberando fazendo essa exclusão. Clica na lixeira. Aqui tem um detalhe muito importante. Você vai marcar essa caixinha aqui. Por quê? Quando você exclui aqui os arquivos do Google Fotos e manda para a lixeira, ele ficará lá na sua lixeira por até 60 dias. Para você liberar o espaço de fato na sua conta Google, você também tem que remover esses arquivos da lixeira e eu vou te mostrar como fazer isso também. Então, clica aí em mover para a lixeira. Diz aqui que eu recuperei 530 MB, mas eu ainda preciso remover da minha lixeira. Mas vamos dar sequência aqui. Vou voltar para a tela anterior e agora também vou excluir arquivos de outros serviços, como por exemplo do Gmail. Abro o Gmail. O que ocupa espaço na sua conta do Gmail são os arquivos que você envia em anexo. Para você visualizar, você pode clicar aqui, abrir esse e-mail lá dentro do seu Gmail e visualizar o anexo. Se você quiser excluir, basta selecionar, clicar na lixeirinha para excluir também. Você também tem a opção de filtrar. Então, clicando aqui neste filtro, você pode optar por, por exemplo, exibir apenas arquivos maiores de 20 MB, para que assim você não fique excluindo apenas arquivos pequenos. Neste caso, ao selecionar o arquivo que você quer excluir e clicar na lixeirinha, ele não vai para a lixeira do Gmail, ele é permanentemente excluído. Então, também é importante ficar atento a isso, caso seja um e-mail importante. Voltando para a tela anterior, também existe a opção de liberar espaço com o Google Drive. Já vou mostrar também a respeito do WhatsApp. Mas no Google Drive, você vai abrir e também será ordenado aqui automaticamente aqueles arquivos maiores, que ocupam bastante espaço. vou selecionar este arquivo, só ele está ocupando 3 GB aqui da minha conta do Google Drive. Você vai clicar na lixeirinha e também, no caso do Google Drive, ao excluir este arquivo, ele não vai para a lixeira como o Google Photos. Então, ele é excluído permanentemente. Escolha bem quais arquivos você deseja excluir aqui também do Google Drive. Vou clicar aqui em excluir permanentemente. Já consegui liberar 3 GB só excluindo este arquivo de vídeo. E voltando aqui para a tela anterior, como a gente pode ver, outros aplicativos ocupam bastante espaço aqui na minha conta do Google. No caso, é o próprio WhatsApp. Então, vamos clicar aqui em WhatsApp. A gente pode ver que só o WhatsApp sozinho está ocupando aqui, ó, quase 19 GB da minha conta Google. Isso é espaço demais. Aqui agora, nesta tela, o que eu recomendo que você faça e que eu vou fazer também é o seguinte. Clica aqui, ó, em gerenciar no WhatsApp para que você altere as configurações de backup no WhatsApp. O que faz ocupar muito espaço nesses arquivos de backup na nossa conta do Google é o fato de o WhatsApp incluir também vídeos que a gente recebe no WhatsApp. E como normalmente nós recebemos muitos vídeos no WhatsApp, isso pesa demais. Eu recomendo que você desabilite essa opção para incluir vídeos, né, no backup do WhatsApp. Volte lá para a sua tela de configurações do Google e exclua esse backup, clicando aqui no botão de excluir. Eu vou excluir este backup aqui. Ó, eu entendo que eu não terei mais acesso a este backup e vou excluir o backup. Após excluir esse backup, volte lá para o seu WhatsApp e clique para fazer um novo backup. Porém, sem estar incluindo aqui agora os nossos arquivos de vídeo. Vou clicar aqui para incluir, fazer um backup novamente. E assim que o backup for feito, vai ser feito o upload novamente para a minha conta do Google e será salvo as nossas conversas lá. Se você não quiser fazer backup do WhatsApp, tudo bem, não tem problema nenhum. Você terá backup apenas salvo no seu celular. Se o seu celular também está sem armazenamento, está muito cheio, eu também tenho vídeo ensinando como liberar muito espaço no seu celular. Acesse o link aqui na descrição para assistir esse vídeo também. Se esse vídeo foi útil, deixa o seu like, comenta abaixo se eu te ajudei e se inscreva no canal para acompanhar mais dicas e tutoriais de tecnologia como esse aqui, que um dia você já precisou ou ainda vai precisar. Até o próximo vídeo e valeu!